muito bem, muito bem, muito bem as apostas para essa luta estão encerradas temos aí 73% de apostas no Peruca 13 e 27% de apostas no Majo, novamente lutador despertado contra ninja despertado vamos nessa muito bem, começamos o primeiro round Peruca já inicia ali com o Buff da Wake puxado, mas Super Armadura não defende ele ali do grebe ele acaba sendo grebado, mas o Majo não consegue prolongar a sequência o Peruca levanta no contra-ataque, já pega o garoto pelo pescoço e o Narutinho não tem escolha, já puxou o Vzinho dele primeira vantagem para o Peruca, o RNG deu uma ajudinha para o garoto, o Buff da Wake ainda está ali puxado tentativa de pulir nas costas pelo ninja sem conexão e aí o ninja simplesmente foi explodido no meio da bagunça ali o Peruca chamou os monges chamou a gangue dos carecas todo mundo chegou soltando bala para tudo que é lá de explosão o ninjinha ficou perdido ali no meio da brincadeira e simplesmente uma bala perdida chegou no garoto foi explodido e a vitória fica na mão do Peruca, o primeiro round é D só foi explodido pulou ali do lado do carecão pulou do lado do carecão o carecão só o carecão só explodiu garoto vamos lá, segundo round aí 1x0 para o Peruca temos mais um greve conectado cadê o combo prolongado novamente o talho ali não entra Peruca consegue escapar mais uma vez muito dano ali recebido mas não foi o suficiente para prolongar o Maggio novamente vai sendo explodido ali meio que o Peruca só está soltando skill ali na cabeça do garoto salve-se quem puder um 2x0 aí um 2x0 complicado o Maggio foi muito punido aí pelo RNG também as resistências foram bem complicadas para o ninja por duas vezes ali ele conseguiu grebar primeiro mas não conseguiu prolongar os combos ali o talho ali novamente não prolonga ele acaba dando ali a oportunidade para o Peruca que levanta já ali com com contra-ataque muito dano em área o Maggio tentou ali segurar com super armadura mas não tinha como né muito bem